Quando a gente fala em Deli, a gente já fala de tudo. Agora quando você fala em Claudio Porcé, aí falou tudo mesmo. E agora eu vou falar mais o que? Agora a gente convida o cliente a vir aqui me conhecer e conhecer a loja. Gente, é assim, olha, quando você entra nessa loja aqui em Santana, que é a loja do Claudio, você leva um susto porque é muito chique e fala, aí não vou ter condições de comprar. Pra fazer móveis planejados na minha casa, o meu apartamento tem 47 metros quadrados. Esse é o nosso segredo. A nossa loja tem arquitetos e designers exatamente pra receber o cliente e fazer o projeto que caiba no bolso de cada um. Então, ó, você vai marcar bobeira se você achar que você não tem grana pra fazer móveis de qualidade aqui na Ideli. Gente, é muito diferente de móveis modulados, os planejados da Ideli, que é pra vida inteira, né, Claudio? Exatamente. A gente faz o projeto de acordo com o tamanho, necessidade e principalmente o preço. É isso aí. E ainda tem baita de uma promoção só pra loja do Claudio Porcé, aqui em Santana, hein? Compras até 20 mil reais. O que eu ganho? Ganho um cooktop. Cima de 20, 40 mil reais? Uma coifa. E mais de 40? Aí leva o forno. Gente, mas você vai fazer uma casa em um apartamento planejado maravilhoso, hein? Você, cliente Ideli, qualquer um, comprou qualquer valor que ocorre a uma viagem pra... Cliente escolhe. França, pra Portugal ou pra Itália. É só escolher. Gente, sua lua de mel tá garantida. Então aproveite. Endereço aqui. Ruana, bem-vinda de Andrade, 192. Telefone? 2972-8663. Claudio Porcé, mais de 20 anos de arquitetura. Aproveite e venha pra cá, sua casa vai ficar linda.